Opa, 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 olha só quem voltou, é isso mesmo pessoal, voltamos aqui, hoje vamos começar uma live, né, mostrando pra vocês uma novidade aí que a gente vai ensinar pra vocês, né, uma dica, e o nosso amigo Caio, produtor hoje, vai filmar a gente, tá, vai tá ajudando a gente na produção aí, porque eu e o consultor Barbagalo, que está ali ó, deixa eu mostrar pra vocês, aí ele lá, já tá preparado, tudo pronto pra ensinar vocês a como transplantar uma planta de um vaso para o outro, então fique ligado na live, eu vou tá ensinando pra vocês, tá gente, a como transplantar uma planta de um vaso para o outro, como vocês podem ver, e aí meu amigo, a gente escolheu um pinheiro, tá, então olha só esse pinheiro, que bonito, e a gente escolheu também um outro vasinho aqui, olha só que bacana, a gente escolheu esse vaso, tá, então pra isso, temos que aprender alguns pontos, tá, algumas coisinhas, do começo até o final, a gente vai ensinar pra vocês hoje a como transplantar esse pinheiro, tá, para esse vaso lindo, olha só que vaso lindo, gente, tudo isso você encontra aqui na loja As Suculentas, tá, tá repleto de vasos aqui, plantas, então você escolhe a sua, escolhe seu vaso, que a gente vai tá replantando pra vocês também, fica a dica aí, gente, e hoje, nesse vídeo, então, vamos ensinar a como transplantar, tá, então bora lá? ... esse pinheiro que tá no vaso de plástico, vai replantar no vaso de polietileno, bem mais bonito, vai botar uma decoraçãozinho... ... um vaso de polietileno no nome? ... isso... ... olha só que bacana, gente, então já aprendemos mais uma coisa, tá... ... esse vaso aqui, se você jogar no chão, ele não quebra... ... não quebra? ... não quebra, ele é bem resistente... ... é um vaso, então, bem resistente, melhor que esse de plástico aqui, tá, gente, olha só... ... é, esse aqui é bem mole... ... sim... ... e tem que desenvolver que você não consegue nem dobrar... ... é, e como a gente pode ver, o vaso tá ficando pequeno pra essa planta, então a gente precisa colocar em um vasinho maior, tá... ... então hoje a gente vai tá fazendo isso nesse vídeo, e bora então pro vídeo? ... bora começar? ... então vamos lá... ... primeiramente, pessoal, é sempre importante a gente saber, né, que a plantinha precisa de uma boa drenagem, tá... ... o vaso precisa de uma boa drenagem, então pra isso a gente precisa furar o vaso, tá, fazer alguns furos... ... olha só... ... a gente vai furar o vaso... ... isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser a furação do vaso... ... o nosso amigo Caio vai tá filmando aqui, Caio, consegue filmar pra gente? ... vamos lá então... ... olha só... ... é bem importante, pessoal, porque se não furar o vaso, vai acumular água aqui no final do vaso e pode apodrecer as raízes... ... isso... ... aí você vai achar que não tá regando o suficiente, porque as plantas vão tá morrendo... ... vai adubar e não vai dar certo... ... claro... ... também... ... então bora lá, vamos lá... ... meu amigo, bora furar, fazer a furação, tá... ... quantos furos é ideal? ... pode falar... ... vamos fazendo só, vamos ver o que a gente precisa... ... vamos fazendo, ó... ... bora lá... ... vai bem devagar... ... olha só, gente... ... olha só, gente... ... então a gente tá sério... ... mais... ... mais... ... e esse e mais outro, pessoal... ... agora é isso no canto... ... olha só... ... é isso aí, pessoal... ... a primeira etapa já tá toda... ... você quer fazer uns aqui? ... tá, bora... ... quanto mais escuro tiver, melhor a treinagem... ... olha só que bacana... ... aí, pessoal... ... e agora tá bom... ... olha só, então... ... importante avisar pra vocês também... ... quanto mais duro você fizer... ... melhor vai ser a drenagem da água da planta, tá... ... quando você colocar aqui... ... ela não vai ficar tão encharcada, gente... ... porque o vaso já vai tá com os furamentos, né... ... perfeito, ideal... ... tá... ... então bora dar uma... ... limpaçadinha... ... e a limpaçadinha... ... e a limpaçadinha... ... então, ó... ... na nossa loja a gente tem todo esse... ... setup aqui, né... ... todo esse espaço... ... ideal pra fazer isso pra vocês... ... então você pode vir aqui na nossa loja, né... ... chega um pouquinho mais perto... ... senão não sai negócio... ... aí... ... caralhozinho... ... ó... ... então... ... o importante, gente... ... é... ... que você pode escolher a sua planta... ... o seu vaso... ... e a gente planta pra vocês... ... na hora, tá... ... na hora... ... na hora mesmo... ... é legal... ... ressaltar também... ... que se o cliente quiser... ... tá vindo aqui... ... e ele quer levar uma planta... ... já pode estar expandindo um vaso... ... que aí a gente planta na hora... ... se quiser tá trazendo um vaso próprio... ... escolher uma planta... ... a gente planta o seu vaso... ... tá... ... é isso aí... ... então é isso aí... ... então vamos lá então, pessoal... ... o próximo passo... ... é tão importante... ... quanto... ... a gente vai precisar colocar aqui... ... a pedra brita... ... tá gente... ... é uma pedra... ... que a gente encontra em qualquer... ... lugar de material de construção... ... também tem bastante... ... aqui na suplenta... ... você encontra... ... em material de construção caramba... ... cara... ... se encontra aqui... ... nas suplentas... ... aí... ... tá vendo... ... eu ia falar desse ponto... ... fora isso... ... fora esses outros lugares... ... você vai encontrar aqui... ... na nossa loja... ... essa pedra... ... e não só essa pedra... ... a gente também tem... ... mostra ali... ... olha só... ... olha só... ... o que a gente tem aqui também... ... tem essas pedrinhas... ... pedrinhas brancas... ... você encontra... ... para decoração especial de vaso... ... gente... ... olha só... Temos essa pedrinha aqui também, né? Olha só que bacana. Então, além de você escolher sua planta, o vaso, você vai poder também escolher a pedrinha brita, essa pedrinha pra decoração também, casca de pinos, pessoal, que é muito importante também. E muitas outras coisas, adubos, terra vegetal. Fertilizante pra sua plantinha aí que tá passando isso um pouco pra crescer. Então você utiliza o fertilizante que a gente tem aqui ideal pra sua planta, tá, pessoal? Então, olha só. Então, o segundo passo, depois da furação do vaso, é você tá utilizando as pedrinhas britas, né? Essas pedrinhas aqui. Então, é bom ressaltar que você vai jogar ela aqui, ó. Essas pedrinhas, elas são boas pra não criar um lago embaixo. Além dos furos, tem as pedras. Pode pegar um pouquinho mais? E também, cara, é bom pra quando você levantar o vaso, não ficar caindo terra. Isso. Porque a gente pode passar pelos furos que a gente fez. Colocando essas pedras, ela não passa. Aí não vai escudir a sua casa também. Então, pessoal, pra evitar aí que a terra fica vazando, né? Fica vazando terra, você coloca as pedrinhas que ela vai evitar, tá? Então, olha só que bacana. Não vai colocar muito não, pessoal. É só... Assim já tá bom, né? Só umas camadas, né? Só umas camadas pra tampar aqui os buraquinhos, tá? E o legal é que ela não vai tampar a água também, né? Porque a água vai passar direto por ela, tá? E não vai acabar atrapalhando. Então, ela vai ajudar você e não vai atrapalhar a plantinha, né? Agora a gente vai analisar a terra. É, agora o próximo passo é a terra. E qual terra que é essa? Qual terra que é essa? Fala pra aí. Só que é a terra vegetal. Terra vegetal. Olha só o jeito que é essa terra. Tem raízes nela, casca de venas, folha seca, tem tudo, né? E é uma terra muito boa. Muito boa mesmo essa terra. Vários nutrientes que a sua planta vai utilizar. Ela vem com 70% dela, é feita de vegetal, cara. Olha só que bacana, pessoal. Então, além de você ter o vasinho, você vai ter a terra ideal pra plantinha, que vai acabar gostando da terra. Ela vai se desenvolver mais, né? Pelos nutrientes que tem a terra, né? Como ele falou, 70% de terra. A gente tem aqui 70% vegetal, né? Terra vegetal. Sim, exatamente, cara. Olha só que bacana, pessoal. Tem folhas, tem tudo. É muito boa essa terra. A gente tá botando uma compostagem também, umas folhas secas, uns pedaços de galho também. Pode colocar o que quiser, pessoal, que vai ajudar o desenvolvimento da sua planta, tá? Então, olha só que bacana. Agora eu vou fazer uma camada aqui, só pra cobrir as pedras britas aqui. Dá uma apertadinha, uma sentada na terra. Isso. Aí a gente vem com o pinheiro e vem e volta. Agora, olha aqui, Caio. Deixa eu mostrar. O pinheiro, ele é um pouco espinhento, né? Ele espinha a mão, macho de mão. É, a gente foi pegar pra vocês aqui, pra mostrar, antes de fazer a live, a gente acabou furando a mão. Então, pra evitar, a gente vai pegar um pano, tá, gente? Não chega a ser um caco, mas... Não chega a ser um caco, mas a gente vai pegar aqui. Se você quiser segurar aqui pra mim o vaso, com cuidado, gente, você vai... Aí, rapaz, aí no caso a gente vai tá... A gente vai tá tirando a terra que tá nele. Pode ver que a raiz, ó, já tá crescendo demais aqui. É, ficou certinho o tamanho do vaso aqui. Olha só. Ele tá bem firme, bem consistente. Mostra a raiz que tava saindo aqui, ó. Olha só, gente. Por que que é bom trocar de vaso? A raiz, ela vai expandindo, né, cada vez mais, mas... Olha só que bacana. Você pode ver, ó. Pode ver que a grande maioria aqui é raiz, cara. Isso, é raiz. Ó, tem raiz com a tudo que é lado aqui. Ela já tá querendo crescer, já. Então. Fazendo espaço. E olha o tamanho desse vaso ideal pra ela, ó. Ideal. Tamanho ideal. A gente vai dar uma olhada pra tentar soltar a terra velha aqui. Quanto mais terra velha a gente tirar, mais nova a gente vai tá fazendo e colocar no vaso. Então, tá vendo? É importante você tirar a terra antiga dela. Então, ó, nosso amigo vai tá mostrando pra vocês. Ele vai tá jogando um pouquinho de água pra poder tirar essa terra antiga que tava a plantinha, tá? Ó, pegar isso daqui e vai... Vai jogando aqui. Tá bom. Olha só, gente. A gente pega a água. A gente tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Tá bem frio, gente. Olha só. Só pra soltar a gente... Que bom que já dá uma aguadinha na planta também, né? Então deu pra tirar Um pouco da terra Antiga que tava nela Vamos lá então Depois de ter feito a furação Vem a pedra brita E depois a pedra brita A gente cobriu com uma camadinha de terra Olha aqui E agora o terceiro passo Foi molhar um pouquinho pra tirar a terra velha E o quarto passo É você colocar a plantinha diretamente no vaso E agora Vem a parte importante também Que é completar com terra Então a gente vai cobrir ela com terra Vamos lá fazer esse procedimento Olha só O nosso amigo Rafael Vai estar aqui mostrando pra vocês Colocando aqui a terra Completando com terra Que é o ideal pra sua plantinha Sempre com cuidado pra não ferrar a mão Porque essa daí É meu amigo Então você vai colocando por baixo Da terra De cima Essa terra antiga Você por baixo vai completando ela Pra não ficar vazio Então é sempre bom Ressaltar esse ponto pra vocês Olha só que bacana E já vai compartilhando a live Mostrando aí pra sua família também Interessante mostrar Quanto é legal Você tá cuidando da sua plantinha Cada vez mais Diferente Se vocês gostaram A gente tá fazendo mais também A gente vai tá fazendo todo dia Uma live Ensinando alguma coisa aqui Pessoal Então Acompanha nossa página Já compartilha Curte Segue lá O nosso canal No Youtube A gente tá com um canalzinho No Youtube Como que é o canal lá É a Suculenta Meu amigo O canal das Suculentas E eu vou estar disponibilizando Um link pra você Aí no Stores Daqui a pouquinho Então você vai poder Seguir lá A nossa página Também E também vai poder seguir O Youtube Das Suculentas Pessoal Então olha só Que legal Vamo aí Cuidado pra mim Cuidado pra não me cortar É se quiser o pano Tá de boa Ó cara Sabe o que é legal Pra botar aqui também Dá pra botar um pouco De adubo aqui Adubo? É Olha só que bacana Vamos sempre Sem medo de sujar a mão Pessoal Ó Tá acabando a terra Mexeu com terra Vai se sujar É normal Tá Então olha Vamo Botando Pra jogar adubo aqui Vou pegar aqui Olha lá O nosso amigo Vai pegar um pouquinho De adubo pessoal E Você encontra adubo aqui também Tá Então pra quem tá precisando De adubação aí na terra Você encontra Olha só Esse daqui é um adubo 10, 10, 10 Esse aqui é o 10, 14 Esse é o 10, 14? Então olha só Ele vem com várias bolinhas Aqui coloridas Ó Várias nutrientes pra ela Como que eu utilizo Esse adubo meu amigo? Cara É só ir jogando em volta dele Tá Que as raízes vão absorvendo Olha só pessoal Então você vai jogando Um pouquinho de adubo Dos lados né E o adubo Ajuda no crescimento No desenvolvimento Da planta também Né pessoal Então é super importante Vocês saberem disso Tá Pra poder crescer bem Com saúde E vai crescer muito linda Olha só esse pinheiro Gente Maravilhoso Filma esse detalhe Do pinheiro Caio Olha só que bacana É uma água muito linda E ela é de total sol né Então você pode deixar aí No seu jardim Pra decorar o seu quintal Sua casa né Fica muito linda E a rega dela É de 10 a 14 dias Tá Então O intervalo de regas Então o intervalo de regas É de 10 a 14 dias Tá pessoal Que bacana Olha só Nosso amigo tá mostrando O espaço que a gente tem aqui né Olha só que bacana Muito gostoso Da nossa loja Gente Gente Vocês sabem que É uma árvore que dá bastante No chino né Cara Então é uma árvore que se dá bem Com clima seco Olha a curiosidade A árvore que só tá regando Todo dia Se você tá regando todo dia Ele vai acabar perdendo a cor Mais uma curiosidade aí Pra vocês pessoal Pode tá regando Bem de vez em quando mesmo É Olha lá A gente vai jogando a terra né Pessoal Colocando em volta Sim Tá deu Ah Pega Obrigado Peguei mais terra aqui Tá vendo o movimento Que ele tá fazendo né Pessoal Aqui na terra Sempre apalpando ela né E completando com terra Então vou jogando a terra aqui O importante ressaltar pro pessoal Também Que não precisa cobrir o vaso de terra É Não precisa cobrir A gente que vai fazer a decoração De lenda Porque senão Na hora que você for regar Vai transboidar Vai acabar Não só tendo água Vai cair água E com terra Vai sujar essa casa de barro Que real Olha só Já tá ficando bom É meu amigo Tá É Olha aqui ó Então é isso pessoal Colocando a terra Esse aqui no café Mas é só um pouco de filo né A gente vai colocar as pedrinhas Tá A casca de pina a gente vai pôr Cara vamos ver como fica Vamos ver então Eu pensei em botar a pedra Porque a casca de pina é marrom Como o vaso já é marrom Não vai dar um contraste Eu pensei em colocar As pedrinhas que são brancas né Sim Ou dá pra gente colocar As pedrinhas brancas em volta Um pouquinho de casquinha ali Só pra dar um detalhe Só pra cobrir a terra né Sim então olha só As pedrinhas de argila também Bolinha de argila Olha só que bacana pessoal Ó gente Feito então esse processo Agora a gente vai pra parte De uma decoração interessante né Pras pedrinhas brancas Pra dar um detalhe a mais Na plantinha Então bora lá Olha que bacana gente Olha só que bacana Não vou mexer muito com a mão Pra não sujar a pedra né Aí gente Olha que lindo Maravilhoso né Olha Rapidinho você consegue Transplantar É um detalhe cara Mas faz totalmente a diferença Olha só que lindo gente Vou botar umas Eu vou botar umas bilhôc dites Minha Ok Mw 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 M Mw 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto